Bom galera, vamos lá então, eu vou explicar pra vocês, eu vou deixar esse vídeo bem pequenininho na tela, eu vou colocar aqui a tela do computador pra vocês verem o que eu tô falando, vou deixar o vídeo aí só pra vocês quiserem acompanhar um pouquinho. Eu separei alguns pontos, tá, pra explicar alguns motivos que eu conheço que podem fazer com que o traço fique falhado. É preciso entender um pouquinho mais, a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, não só da aplicação em si, mas vai valer a pena, garanto que vai valer a pena, tá. Então vamos lá, primeira parte é entendendo como a tinta fica na pele, certo, eu queria que vocês entendessem isso bem, que é o seguinte, eu separei algumas imagens aqui. A pele ela tem essas três camadas basicamente, tá, epiderme, aderme e essa parte de gordura e músculo, certo. A aplicação da tinta ela funciona na derme, nunca na parte de cima, na epiderme e nunca muito profundo, tá. O que é importante aqui nesse textinho aqui é o seguinte, as tatuagens são feitas com injeção de pigmentos diretamente na derme que não se renova. A epiderme, essa parte de cima aqui, ela vai se renovar, então como ela vai se renovar, a tinta que ficar guardada ali, ela vai sair, a pele vai se renovar e a tinta vai sair e o traço vai falhar. Tá, a tinta que fica depositada na derme, ela não vai sair, por quê? Basicamente quando a tinta entra no nosso corpo, o nosso corpo já reconhece, os mecanismos de defesa eles já reconhecem como um organismo estranho, eles tentam expelir esse organismo. Como a tinta ela fica, eles não conseguem expelir a tinta, ela fica mais pesada do que eles, ela é mais resistente do que eles, eles não conseguem quebrar a tinta pra expelir do corpo, então a tinta fica ali paradinha, certo? Eu não sei se isso é correto, mas eu deduzo que seja mais ou menos assim. O traço quando ele estoura é quando a gente bota uma camada muito funda, tipo nessa parte aqui da gordura. Eu não sei se chega a atingir o músculo, eu acho que não, mas... Quando atinge essa parte da gordura, eu acredito que a tinta se dissolva um pouco e aí faça aquele borrão que a gente conhece. Essa parte aqui também é importante, os tatuadores usam finas agulhas que penetram cerca de 2mm no tecido e então injetam gotas de tinta lá dentro na derme. É por esse motivo que as tintas não saem do corpo, enquanto um risco de caneta, que só atinge a epiderme, que é aquela parte de cima, desaparecem com água e sabão. Entretanto, caso não tenha sido... Bom, vamos primeiro falar essa parte aqui. Eu acho que essa parte aqui é importante, cerca de 2mm, por quê? Não existe uma espessura exata, porque isso vai variar do local que está sendo tatuado, do tipo de pele, tem várias situações que vão influenciar, para não ser. Mas é bem ideal essa definição, cerca de 2mm. É mais ou menos 2mm que vai entrar na pele ali para a agulha, para colocar tinta, para depositar tinta ali. Então, basicamente assim, a pele, quando a agulha chegar, ela vai furar essa pele. Isso aqui é agulha, tá? A tinta vai estar toda em volta da agulha, certo? Então, quando a agulha fura, ela vai furar a pele, e quando ela sair, ela vai deixar toda a tinta depositada aqui dentro. Essa parte de cima da tinta, ela vai sair, porque aí vai pegar a camada da epiderme, desculpa, tá? Essa parte de baixo, que é a camada da derme, é onde a tinta vai ficar. Então, essa tinta de cima vai sair, tá? Isso é aquela casquinha que a gente tira quando... Tira não, não pode tirar. É aquela casquinha que sai quando a tatuagem está cicatrizando, certo? Então, vamos lá. Entretanto, caso não tenham sido bem feitas, elas podem acabar ficando borradas com o tempo. Eu acredito que essa parte de ficarem borradas seja por ir muito fundo na pele, tá? Isso ocorre, por exemplo, quando a agulha não atinge a derme, no caso atingiu a hipoderme, que é a terceira camada, ou quando a tinta é de baixa qualidade. Eu não sei, em relação à tinta de baixa qualidade, eu não sei como é que funciona isso, não sei como é que... Mas, enfim... Os desenhos também podem perder definição em virtude da ação de células de defesa da pele, que tentam isolar os pigmentos por entender que eles são uma agressão ao organismo. Então, assim, isso é aquilo que eu falo em alguns vídeos meus, que traço muito fino, ele fica muito bonito. Mas, o depósito de tinta, ele é bem baixo, ele é bem mínimo, pelo traço ser fino, vai ter pouca tinta ali. E a possibilidade do organismo trabalhar e conseguir tirar essa tinta, ele é grande. Ela é grande, né? A possibilidade é grande. Então, o traço fino, ele tem que ser muito bem feito pra ele não sair, tá? Então, por isso a tatuagem pode perder definição, porque se for mal feita, ela vai engrossar um pouquinho o traço. Toda tatuagem vai engrossar um pouquinho o traço com o tempo, mas ela vai ou engrossar ou vai sair o traço, tá? Como esse nosso vídeo é mais focado em traço sumir, eu vou falar um pouquinho mais focado nisso, tá? Bom, como ela some, basicamente é isso. Quando a gente tem esse pigmento, que era pra ficar na parte da derme, esse pigmento fica na epiderme, por mais que ele não fique só em cima, que saia com o papel toalha, quando a gente limpa, por mais que ele fique nessa camada aqui, essa camada vai se renovar, então essa camada logo em seguida vai pegar esse pigmento que tá aqui e vai botar fora, ela vai se renovar e vai junto o pigmento, tá? Então, isso é um dos motivos que podem falhar o traço, certo? É quando a tinta fica depositada aqui e não aqui. Um exemplo bom disso, aqui eu separei direitinho já, é o seguinte. Vamos supor aqui que eu tenho uma... Que eu vou usar o meu pigmento, tá? Então, eu cravei a agulha aqui e vou injetar o meu pigmento aqui, certo? Quando eu fizer o traço, se eu fizer isso aqui no traço, ó... Deixa eu fazer melhor aqui pra vocês entenderem. Se eu fizer isso aqui no traço, Essa parte aqui, essa região aqui, ela vai sumir. Por que ela vai sumir? Porque essa área aqui, ela é a área que tem a renovação da pele. Então, essa parte aqui vai sumir. E é bem provável que essa região aqui também não fique tão boa, porque ela vai fazer parte desse processo aqui. Então, por isso é bem importante quando a gente for fazer a tatuagem, A gente manter sempre a mesma profundidade. Lógico que num nível milimétrico, né? A gente vai acabar fazendo mais ou menos isso aqui assim em alguns traços. Mas é ideal que ele fique numa faixa Mais ou menos parecida, né? A tinta fique depositada numa faixa mais ou menos parecida Pra que ela fique na derme, pra que ela nunca faça isso aqui assim, ó. Porque se a gente vai traçando e faz isso aqui, essa região aqui vai sumir. Certo? Então, vamos lá. Uma coisa que eu queria explicar pra vocês. Quando eu falo sobre continuidade de traço, como fazer continuidade do traço, Muitas vezes eu digo pro pessoal fazer assim, E depois fazer assim com a agulha. Então, o que isso significa? Vai botar a agulha, vai traçar assim. Quando estiver tirando, tu vai tirar nesse movimento. Tá? Nunca assim. Vai tirar nesse movimento. E quando colocar, vai colocar nesse movimento aqui, ó. Tá? Por quê? Eu até usei um pouquinho diferente o exemplo aqui. Eu quero mostrar melhor pra vocês. A gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Porque o ponto de encontro tem que ser aqui. Nunca aqui ou nunca mais fundo. Esse ponto de encontro aqui... Deixa eu até usar... Outra cor. Esse ponto de encontro aqui... Tá? Ele tem que ser na derme. Ele tem que ser na parte onde a tinta fica. Se ele for aqui em cima, ele vai ficar... Ele vai sumir. E aí o traço vai ficar assim. Falhado. Tá? Se ele for muito fundo, por exemplo. Vamos supor que a gente tá usando uma camada mais funda. Deixa eu usar o preto aqui. A gente tá usando uma camada mais funda. E na continuação, eu venho aqui embaixo. Aí essa parte aqui vai ficar bem ruim. Certo? Por que a gente nunca vai fazer assim? Tá traçando e tira a agulha pra cima. Depois coloca a agulha em cima. E continua traçando. Porque vai acontecer isso aqui que aconteceu aqui, ó. Quando tu tá colocando a tinta e tira. Aqui já tem um depósito maior de tinta. Certo? Quando tu colocar de novo. A gente não vai conseguir acertar milimetricamente. Então o que vai acontecer basicamente vai ser isso, ó. Então esse ponto visto de cima vai ser um traço fininho. Mais grosso e fininho. Então esse ponto aqui vai ficar aparecendo. Isso é bem milimétrico. É bem detalhista mesmo. Mas é o ideal pra continuação de traço. Que eu sempre falo é isso. Fazer assim. E depois seguir assim. Pra que o ponto de encontro seja aqui. Certo? A tinta vai sumir então basicamente dessas formas. Deixando pouca tinta. Deixando alguma parte do traço nessa camada. E não nessa camada. Certo? Um outro motivo. Pode ser. Isso é bem importante. É esse aqui, ó. A tinta decantada. Eu queria que vocês entendessem como é feita a composição da tinta. E o que é uma tinta decantada. E por que a gente tem que mexer bastante o tubinho. Pra ela não... Pra ela garantir a qualidade da tatuagem. O tubo de tatuagem nosso que a gente conhece. Esse aqui. Ele é feito... Eu não sei se é 70% e 30% de pigmento. Eu não sei exatamente qual é a porcentagem. Mas é uma porcentagem grande de diluente. E uma porcentagem pequena de pigmento. Certo? Por que uma porcentagem pequena de pigmento e grande de diluente? Porque se for só pigmento. A tinta vai ficar muito espessa. E ela vai ficar difícil de aplicar. Então o que que acontece? Tem algumas tintas. Que elas tem uma área maior. Opa. Elas tem uma área maior. De pigmento. Certo? E aí a gente diz. Pô, então essa tinta é melhor. Depende. Porque essa tinta ela pode... Ser muito difícil de aplicar. Por ela ser muito espessa. Tá? Ela ser muito grossa. Ou a gente tem tintas que tem... Uma... Uma... Uma porcentagem menor de diluente. Certo? E ela vai ser mais fácil de aplicar. Porém vai ter menos pigmento. Quando a gente mistura isso. A tinta. Tá? Aí a tinta vai ficar toda homogênea. Então vai ficar durante... Em todo o potinho. Vai ficar a mesma porcentagem de pigmento. Não a mesma porcentagem. Vai ficar a mesma mistura de diluente e pigmento. Certo? Então a gente vai colocar... É... O correto na pele. Se a gente... Fizer... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Para vocês entenderem. A gente vai colocar a porcentagem correta de pigmento. Tá? Aqui. Se a gente fizer... É... Não fizer a mistura correta. Certo? E a tinta ficar decantada. O pigmento ficar decantado. Eu já vou explicar o que é isso. A gente vai ter basicamente... Uma tinta... Opa! Uma tinta assim, ó. Mais fraca. Por que que essa tinta vai ser mais fraca? Porque quando a gente derrubar o potinho de tinta. A tinta decantada vai derrubar muito mais diluente. Que ele é mais líquido. Do que o pigmento. Então por mais que o traço fique até um pouquinho preto. Vamos botar mais ou menos que ele seja assim, tá? Opa! Vamos botar mais ou menos que ele seja assim. Ele vai ficar quase preto. Mas ele não vai carregar todo o pigmento necessário. Certo? Quando que a tinta vai ficar decantada? A tinta vai ficar decantada quando ela ficar muito tempo parada. E essa parte aqui da tinta. Ela vai... Essa parte da tinta aqui, ó. Ela vai ficar dura. Ela vai ficar dura. Muito dura. E não vai conseguir diluir o pigmento no diluente. Certo? Ela não vai conseguir misturar o pigmento no diluente. Então é como se o pigmento secasse. E o diluente, por mais que tu sacode, sacode, sacode... Ficou estranho isso aí, né? Por mais que tu sacode, sacode a tinta. Tu não vai conseguir chegar na mistura exata. Na mistura correta, no caso. Porque vai ficar uma parte de tinta que vai ficar seca. Essa parte de tinta, ela nunca vai misturar com diluente. Então uma tinta decantada, ela vai fora, tá? Eu nunca tive um preto decantando. Mas o branco, ele decanta muito fácil. Eu até tenho uma tinta aqui. Acho que essa aqui eu vou conseguir mostrar pra vocês. Ó. Ó. Acho que essa aqui vai dar pra mostrar direitinho. Vocês estão vendo essa parte aqui? Ah... Não vai dar pra ver. Ó. Essa parte aqui... Essa tinta, ela tá com bastante diluente. Ó. Tanto que o diluente passa ali em cima e não chega nem a... A escurecer o potinho. Tá vendo? Essa tinta que tá aqui embaixo, ela tá decantada. Eu conseguiria... Ó. Quando eu balanço, não dá nem barulhinho, ó. Da bolinha. Se eu ficar balançando por horas, horas... Não horas, mas muito tempo. Eu vou conseguir fazer com que tenha mistura. Mas como a tinta tá decantada, a mistura não vai ser perfeita. Então a tinta decantada, a gente bota fora. Quando vocês verem que a tinta tá muito dura. Ela não tá misturando. Ah, mas eu vou ficar mexendo, mexendo, mexendo e vai conseguir decantar. É possível. Eu não sei se é possível. Mas ela não vai ter a mistura correta. Tá? Bom, se for possível, ela vai ter sim. Mas eu acredito que não. Então tinta decantada, ela vai decantar por ficar velha, muito tempo parada. E se ela ficar muito tempo parada, tem que botar fora. Já não vale a pena. Tá? Então esse pode ser um dos motivos do traço ficar falhado. A tinta decantada. Por quê? Porque a gente vai tá fazendo esse traço aqui, ó. A gente vai tá fazendo esse traço aqui, ó. Mais apagadinho. Certo? Vamos lá pro próximo ponto, então. Máquina desregulada. Máquina desregulada. Eu vou usar essa parte aqui também pra explicar pra vocês. Que vai ser... Ó, por que não tá funcionando aqui? Eu vou usar essa parte aqui pra explicar pra vocês também o que pode acontecer com a tinta... A máquina desregulada. A máquina desregulada, ela pode... Ela vai acontecer de não manter a mesma força. Tá? Não manter a mesma força, basicamente. Então, ela vai injetar pigmento assim. Em algum ponto. Em outro ponto assim. Em outro ponto assim. Em outro ponto assim. Em outro ponto assim. Certo? O que que vai acontecer? Esses pontos aqui, ó. Esses pontos aqui vão sumir. Normal, né? Mas o nosso traço, ele vai ficar assim. E aqui já vai ter sumido. Então, a máquina desregulada... Isso não é... Perfeitamente técnico. Não é... Numa precisão técnica. Mas é basicamente isso que acontece. Eu queria que vocês entendessem. A máquina desregulada, ela vai ter uma variação... A variação da agulha. Que ao invés dela bater sempre nessa distância. Às vezes ela vai bater assim. Às vezes ela vai bater assim. Às vezes ela vai bater um pouquinho menos. Porque a máquina desregulada, ela não vai ter muita força. Ela não vai manter a mesma força. Então, dependendo de como tu tá esticando a pele. Ela vai conseguir furar mais ou menos. Tá? Isso vai acontecer com a máquina regulada também. Mas é que com a desregulada acontece com uma frequência enorme. Tá? Então, a máquina desregulada vai gerar isso. E vai gerar com que a gente tenha traço falhado. Pela falta de força dela. Pela falta de precisão que ela vai ter. Então, por isso que é importante manter uma máquina regulada. Isso a gente fala só de máquina de bobina, tá? É importante manter a máquina sempre regulada. Pra conseguir fazer... Essa aplicação exata, perfeita, direitinho. Certo? Lembrando, galera, que o seguinte, ó. A aplicação, ela tem que ser sempre o mais homogêneo possível. Por mais que a gente faça uma aplicação assim. De ter uma variação de profundidade. A profundidade tem que ser sempre parecida. Não dá pra gente fazer um traço assim. Entendeu? Que faz uma profundidade aqui. Aí afunda. Aí volta. Não vai ficar muito bom. Até porque nessa descida e subida. A gente vai ter traço falhado. A gente vai ter excesso de pigmento em algumas partes. A gente pode ter o traço estourando em algumas partes. Então é bem importante isso, tá? Outro motivo. A pele esticada. Isso é muito importante. Por que a gente estica bem a pele? Porque quando a gente estica bem a pele, ela fica mais retinha, fica mais durinha. Quando a agulha bate, a agulha tem uma resistência menor da elasticidade da pele. Então quando ela bate, ela vai furar mais fácil, certo? E isso a vaselina também ajuda, tá? Quando a gente tem a pele muito flácida, quando a gente tem a pele pouco esticada, ela fica muito elástica. Então o que vai acontecer? Ela vai fazer isso aqui. Então quando a agulha bater, a agulha vai ter uma resistência muito maior da elasticidade da pele. E isso vai fazer com que a nossa profundidade do traço tenha uma variação, que é esse caso que eu expliquei pra vocês. Então numa pele retinha, a gente vai estar furando sempre assim, né? Pá, pá, pá. Tudo certinho. Se a gente tiver uma pele não esticada, a gente pode fazer uma parte do traço assim e a outra parte assim. Porque essa parte não estava tão esticada e a elasticidade da pele fez com que a agulha não chegasse até a derme. Com a tinta ali, com o pigmento, certo? Então por isso é importante esticar bem a pele. Ah, mas eu consigo fazer o traço sem esticar tanto a pele. Tudo bem, isso não é ruim. Mas facilita a aplicação e até manter o padrão de profundidade com a pele mais esticada. Sobre a penetração da agulha e agulha cega. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Pô, muito legal esse quadrinho aqui. Espero que vocês estejam gostando assim desse tipo de vídeo mais explicativo assim que eu acho bem bacana. Eu acho que isso eu consigo trazer muito melhor pra vocês. Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo de agulha aqui, tá? Eu tenho duas agulhas. Uma ela vai estar cega e uma ela não vai estar cega. Então essa agulha aqui... Deixa eu até fazer menor esse... Esse negocinho que a nossa agulha vai ser bem fininha. Tá? Então essa agulha aqui, ela vai estar... Afiada. E essa agulha aqui, ela vai estar cega. Tá? Agulha cega é isso aqui, ó. Ela perdeu o fio. Ela perdeu esse ponto onde ela fura com mais facilidade a pele. Certo? Com a agulha cega, o que vai acontecer? Isso é meio óbvio, né? A agulha cega, ela vai ter uma dificuldade muito maior de penetrar a pele. Se ela vai ter uma dificuldade maior de penetrar a pele, o que vai acontecer? A gente vai machucar mais o cliente. Muitas vezes não vai furar, vai falhar o traço, que esse é o nosso ponto desse vídeo. Vai falhar o traço e vai machucar tanto que a inflamação natural da tatuagem, quando a gente faz a tatuagem, o corpo já entende que é uma área inflamada. A inflamação natural vai ser muito maior. Ela não vai ser como deveria ser na tatuagem. E ela pode acabar causando mais problemas. Ela pode levar mais tempo pra cicatrizar, ficar mais suscetível a bactérias ou coisa assim. Porque machucou muito a pele. Em alguns casos, vocês vão ver que vocês vão traçar e o traço não vai aparecer. E aí vai dizer, pô, mas tem tinta na agulha, tá tudo certo. Eu tô passando e o traço não aparece. Por quê? É possível que a agulha esteja cega, é possível que a pele não esteja muito esticada. E aí o traço vai ficar falhado, lógico, ou ele não vai nem aparecer. Então, ah, se tu tiver que passar duas, três vezes o traço, tu pode estar passando muito rápido. Tu pode estar com uma agulha cega. Tu pode estar com a pele pouco esticada, tá? Então, essa parte da agulha cega é muito importante. Ah, mas como é que eu vejo se a agulha tá cega ou não? Melhor forma, o ideal seria que todas as tatuagens nós pegassem a agulha, pegasse uma lupa, compre uma lupa e dá uma olhada, vê a pontinha da agulha. Se a pontinha da agulha tá num formato V, ela não tá cega, ela tá boa, ela tá afiada. Se a agulha já tá mais assim, mais em formato de U, ela tem uma agulha cega. Vocês vão ver que ela vai ter uma pontinha bem fininha. Se ela não tiver a pontinha bem fininha, ela tá cega. E aí pode botar fora a agulha ou devolve pro fabricante, porque ela já tá cega. Não tem o que fazer, entendeu? É uma agulha que não vai servir pra tatuagem, tá? Então essa parte aqui eu acho bem importante, acho bem bacana entender que a agulha ela tem que tá num formato de V, nunca num formato de U. Porque o formato de U ele até pode furar a pele, mas vai machucar demais, muito, muito, muito. Tá? Então é basicamente isso aí. Eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido aí pra não ficar muito longo o vídeo, porque senão fica chato também de ver. Oscilação da máquina. Isso é uma coisa que eu sempre falei pra vocês e que é um problema que eu tive por muito tempo. A máquina oscila com uma batida mais forte, às vezes mais fraca, mais forte, mais fraca. Às vezes você tá vendo a máquina e ela tá batendo sempre na mesma distância, tá? Mas quando ela bate na pele, que ela tem a resistência da elasticidade da pele, quando ela bate na pele, o recuo dela acaba fazendo com que ela diminua esse curso. Então ao invés de ela bater lá em cima e lá embaixo, ela vai bater até quase lá em cima. Com a máquina oscilando, normalmente por causa da fonte ou do clip cord, ou do pedal, o que ela vai fazer? Ao invés de ela chegar sempre na mesma altura, ela vai começar a fazer isso aqui, ó. Quando encosta na pele, ela vai perdendo a força e ela vai batendo assim. Então aquele curso que tu tinha que ter desse tamanho, esse curso já vai ficar menorzinho. Então é basicamente assim, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, tá? Deixa eu apagar esses aqui. Então vamos lá. É mais ou menos assim, ó. Se eu tiver a máquina que trabalha nesse curso aqui, e com o recuo ela funciona... Opa! E com o recuo ela funciona nesse curso, tá? Isso aqui é a área de recuo. É a resistência que a pele tem, que vai fazer com que a máquina de bobina... Isso não é máquina de bobina, tá? E regulagem também é só com máquina de bobina. Isso vai fazer com que a máquina de bobina perca um pouquinho a força, isso é natural, por causa da resistência da pele. Então essa área aqui é a resistência da pele, e essa área aqui é a área que a gente vai estar trabalhando, tá? Se a gente fizer a mesma coisa com uma máquina desregulada, o que vai acontecer? Esse curso nosso, ele pode oscilar entre assim, assim, depois voltar a trabalhar assim, e aí vai ter aquele efeito que a gente disse... Deixa eu só fazer direitinho pra mostrar pra vocês aqui como que é o... Opa! Como que tá o nosso sistema. A máquina tem que funcionar dessa forma aqui, sempre nessa batida. Sem encostar na pele, e encostando na pele, tá? Deixa eu mudar aqui, ó... Sem encostar na pele, e encostando na pele. Com a máquina desregulada, ela vai estar o mesmo curso, sem encostar na pele, mas quando encostar na pele... A máquina desregulada não, desculpa. Desculpa. Com oscilação na máquina. Seja por fonte, clipcord ou pedal. Ou até pela própria máquina. Ela vai ter o nosso recuo, só que às vezes o nosso recuo vai ser maior, porque a máquina vai estar com menos força. Então essa área aqui, vai ser a área que vai trabalhar isso tudo no mesmo traço. Então o nosso traço vai ficar muito mais falhado, ele vai ficar muito mais irregular. Por isso que é importante ter uma fonte de qualidade, por isso que é importante ter clipcord de qualidade, pedal de qualidade, e uma máquina regulada. Quando a máquina é rotativa, a gente não tem esse problema, mas quando a máquina é de bobina, a gente precisa ter a máquina sempre regulada, certo? Por conta dessa situação aqui, tá? Espero que tenha ficado bem claro, porque isso é bem importante também. Sobre a posição da mão, isso aqui eu já expliquei para vocês, tá? Isso aqui é aquela situação onde a gente tem um traço que a gente vai fazendo... Opa! Que a gente vai fazendo assim, e esquece, e acha que como está pigmentado, o traço vai ficar. E não, essa área vai sumir, tá? Isso é quando a gente faz assim muito com a mão, altera muito. A mão tem que ficar sempre na mesma altura, entendeu? Ela nunca tem que fazer assim, ó. Tá? Existem alguns tatuadores que fazem um scoop line, que é tu esculpindo a linha, que aí tu vai trabalhando assim, mas... Precisa de uma técnica, precisa ter uma qualidade técnica bem boa para fazer isso, tá? Mas basicamente, o movimento da mão, ele precisa ser o mais uniforme possível. Eu sempre digo, esse movimento aqui que a gente vai ter, o ombro vai ser o eixo na maioria dos casos. O traço tem que ser assim, lógico. Quando é menorzinho, a gente acaba fazendo esse movimento aqui assim, sabe? Eu estou exagerando um pouco para mostrar para vocês, para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Ao invés da gente traçar assim, assim, ó. A gente traça assim, lá, 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 tá? O desgaste da pele, eu já expliquei para vocês, certo? O desgaste da pele é essa área aqui da epiderme, essa área aqui, tá? Bom, aqui a gente tem um cubo, né? Então vamos trabalhar só com essa área. Essa área aqui é o desgaste natural da pele. Qualquer tinta que ficar, que for depositada só nessa área, sem ser nessa área de baixo, ela vai sumir, certo? Então essa parte aqui não é lugar de tinta. O traço, a gente não consegue perceber tão bem, tão perfeito. Eu não consigo definir para vocês quando tu vê que o traço está no lugar correto na derme, mas isso é uma questão que vocês pegam com o tempo, e vocês conseguem perceber que o traço não está ainda aonde deveria estar, certo? E coceira e cascas, isso aí é muito importante, porque o que acontece? Quando a gente faz a tatuagem, essa área aqui, eu deixo até botar um vermelhinho aqui para mostrar direitinho. Quando a gente faz a tatuagem, essa área aqui está inflamada, certo? Essa área aqui está inflamada. O que vai acontecer? O corpo vai trabalhar para regenerar a área até voltar a ficar ao normal, certo? Quando a gente tira a casca, o que acontece? O que pode acontecer em muitos casos? Como o corpo está trabalhando para fechar essa área, ele está quase fechando, a gente vai lá e tira a casca e ainda está uma ferida. Essa casca não soltou, ela não desgrudou ainda da pele. Então a gente vai lá e tira um pouquinho de casquinha. Essa área, ela volta a ficar ferida e vai fechando de novo. A gente tira, ela volta. O que acontece com isso? Isso é uma coisa também bem importante que eu queria mostrar para vocês. A tinta de tatuagem, ela vai ficar... Ela vai ficar depositada assim no final da tatuagem, tá? E com o tempo, com o tempo, essa área vai diminuir, essa área de cima, opa, essa área de cima vai diminuir, vai trocar a pele e a tinta vai ficar depositada só aqui, certo? Só nessa região aqui. O corpo vai fechando assim, ele não fecha assim, ele vai fechando assim, de baixo para cima, tá? A pele. Quando ele vai fechando, nesse movimento de fechar, é mais ou menos assim, eu tenho a... Ah, eu não vou conseguir fazer isso, mas eu tenho a tinta aqui e conforme eu for fechando, a tinta vai subindo e vai espelhindo para cima, tá? Ela vai carregar uma quantia mínima de pigmento, uma quantia bem mínima, tá? Quanto mais a gente acelerar esse processo, mais pigmento vai junto, certo? O pigmento, ele tem que ficar depositado nessa área aqui de baixo e aí ele vai fechando e fica o pigmento nessa área aqui de baixo. Quando a gente tem esse processo de cicatrização prolongado, quando a gente tem encurtado, ele facilita tirar um pouquinho mais de tinta, ele fecha mais rápido, ele tira um pouquinho mais de tinta, menos tempo para a tinta ficar depositada aqui. Mas é bem pouca coisa, é bem imperceptível. Quando a gente tem esse processo alongado, o que vai acontecer? A tinta vai ficando ali embaixo e conforme a gente fecha, abre de novo. Fecha, abre de novo o machucado. Quando a gente vai tirando as casquinhas e elas ainda estão na pele, isso vai gerando uma ferida, isso vai tirando a proteção ali e vai fazendo com que esse pigmento aqui acabe sumindo, certo? E uma hora ele vai sumir e o traço vai falhar também. Por isso que é importante não tirar a casquinha, porque num momento a gente pode tirar uma casquinha que ainda esteja fundo o suficiente e a gente traz o pigmento de dentro. Ferindo e fazendo com que o pigmento seja expelido. Então, por isso que é muito importante não tirar a casquinha. Galera, eu acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse jeito, desse formato aqui. Eu não tenho trazido trazido o vídeo pra vocês porque eu quero trazer um conteúdo bem bacana, assim. E logo mais quando nós chegarmos em 30 mil inscritos vai ter um projeto bem legal aqui pro canal. Eu já vou pedir pra vocês se inscreverem quem não tá inscrito, né? Se possível. Dá o likezinho no vídeo aí. E é isso aí. Valeu!